Lene Caldeira, da Vira da Agulha, que são as hastes que nos auxiliam no trabalho da Vira da Agulha. Eu estou apresentando esse trabalho, que é um projeto da Tony Finninger, que eu vou ensinar a fazer essas mocinhas na Vira da Agulha. Na realidade, esse projeto, ele é um tecido que a Tony Finninger, ela projetou esse tecido e você vai colocando as roupas em cima dessas mocinhas. Já é um tecido já estampado desse jeito, que você vai trabalhar em cima desses bustos. Como esse tecido, ele vem lá da Noruega, não são todas as pessoas que vão ter acesso a esse tecido. Eu já pedi, vai demorar um pouquinho para chegar, vem através da Rosane Paiva, lá da Dinamarca. Eu, em conjunto com uma amiga, nós pedimos os tecidos, mas eu já me adiantei, fiz o projeto para a gente montar esse painel, eu e minhas amigas. Imagine você ter no seu ateliê, esse panozinho ali no seu ateliê, vai ficar muito lindo. Eu fiz o projeto, deixa eu mostrar aqui, já está todo projetado. Então, eu dividi o projeto em blocos. Então, tem bloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, são 9 blocos. O primeiro bloco é esse daqui, só tem só essa faixa lateral com essa bonequinha. Então, hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem a segunda bonequinha. Deixa eu só colocar aqui, vou ver se eu consigo acompanhar alguns comentários. Conforme no meu Instagram, tem a primeira aula, quem quiser, está lá em vídeos, em séries, a primeira aula. Eu vou, então, abaixar o celular e, de acordo com o que eu for fazendo, eu vou falando material. Porque se eu for descrever o material novamente, vai ficar longa a live. Então, conforme eu for pegando o material, eu vou explicando para vocês qual material que eu uso. Bom, o material principal é a vira da agulha, que são as hastes que nos auxiliam a técnica da vira da agulha. Então, ele vem, para quem compra, eu tenho esse material no meu site, ele vem com as duas hastes, são duas hastes. Uma tem essa ponta desse jeito, um lado é chanfrado e o outro lado, ele é fininho. Junto, ele vem um quadradinho. Esse quadradinho que você vai passar o ferro em cima da entretela para colar no tecido. Eu trabalho em cima dessa base, que é uma base que mede 40 por 50, que eu deixo na minha mesa poder trabalhar em cima. Esse material aqui, você pode lavar, pode passar, passa o ferro em cima e ele não estraga. Então, vocês vão ver eu trabalhar. Esse daqui eu fiz na aula anterior. Então, hoje eu vou fazer essa mocinha, essa amiga. Ela também é bem simples, é igual essa outra aqui, que ela tinha o cabelo vermelho. Essa daqui, ela vai dar com cabelo castanho escuro. E vai ficar bem bonitinha. Então, a gente vai ter um painelzinho com as amigas. Então, no caso, no tecido, ela só vem só com o corpo. Mas, eu montei o projeto e fiz todas as peças que tem o rostinho. Ele contém seis peças, então, são poucas peças. Vai estar tudo vetorizado. Nesse projeto, tem 14 amigas. Então, essa é a segunda amiga. Então, eu coloco nessa pasta aqui. Então, vamos lá. Na aula anterior, eu expliquei pra vocês como que eu faço com a entretela. A entretela de colarinho. Eu vou utilizando a entretela como eu utilizo meus tecidos. Eu vou recortando, vai ficando todas essas partes que a gente vai utilizando. Então, a gente, eu procuro não perder nada. Apesar de que essa entretela é bem barata. Mas, eu acho que tudo que a gente puder economizar, já é costume, né? Então, ela tem um lado que ela tem a cola. Então, no lado da cola, eu risco. Eu vou lá e risco. Eu copio com a caneta Frickson. Porque ela sai com o calor do ferro. Anoto o número atrás. Mas, só cuidado com o lápis, que ele seja muito forte. Em tecido claro, pode manchar ou ficar o tecido com a marca do lápis. Então, eu risco na entretela. Recorto na linha. Então, vamos lá. Recorto na linha. E vou colar no avesso do tecido. Eu acho que eu não tô com nenhum tecido aqui. Olha, eu recorto na linha. Bem na linha, porque quando você faz um trabalho que seja de muitas peças, você... Se você deixar o preto ou você tirar, ele vai... Não dá certo na hora de você montar. Então, aqui, olha. Eu venho, coloco o lado da cola no avesso do tecido, com a numeração pra cima. Então, eu vou lá com o ferro, com o ferro quente, passo em cima. E ele vai grudar. Então, as peças, eu já... Eu já passei tudo o ferro no... Passei a entretela para o avesso do tecido em todas as peças. Aí, eu vou dar piques. Essas daqui já estão dados piques. Essa daqui é o rosto e o colo. Essa é a roupa da mocinha, da nossa amiga. O cabelo e o coque. Porque o cabelo... É... Tem o cabelo e um coque em cima. Então, agora, nós vamos desvirar as peças. Então, as peças estão enumeradas. De um a seis. Deixa eu mostrar nessa daqui. Essa daqui... É... É a roupa... Essa daqui é número quatro. Acabei não enumerando essa. Como essa vai ficar aqui. Nós vamos passar uma costura na emenda. Então, essa parte de baixo, eu não vou virar. Porque vai ter uma costura. Aí, entra a cola em bastão. Que pode ser qualquer... É... A cola mais baratinha que você achar na papelaria. Porque, às vezes, existe algumas colas mais caras. Não tem necessidade. Porque o efeito dessa cola é só pra colar no tecido. E quando você for... É... Depois que você fizer o ponto invisível, já... A hora que você lavar, também vai sair a cola. Então, não tem necessidade de ser uma cola cara. Essa daqui, acho que deve ser dois... Dois reais uma cola dessa. Então, como eu utilizo, gente... Essa... Essa base bege aqui. Ele é um produto importado. E eu sempre passo a cola em volta... É... Do lado da minha base. Como é a primeira peça... Eu vou utilizar o quadradinho que vem junto com a vira da agulha. Para eu não sujar o meu campo de trabalho. Eu falo que eu tenho o lado sujinho. Aqui do meu lado. Eu já tiro com a... Com a própria cola. E então, agora eu vou virar. Aqui, eu faço uma setinha que eu sei que eu não preciso de virar aquela parte aonde tem a seta. Olha, vocês estão vendo que eu estou passando a cola aqui em cima e está ficando manchadinho o tecido. Eu utilizei um lápis 8B. Então, esse lápis 8B, ele é muito forte. Vocês veem que esse tecido... Eu já fiz de propósito para vocês verem que quando a gente utiliza um tecido claro, nós temos que... Não pode ser um lápis muito escuro. Deixe sempre um tecido do lado para você limpar a sua espátula. E agora, nós vamos virar. Nessas curvas, vocês sempre têm que ir fazendo certinho. Olha, a cola, como ela é a base de água, ela é úmida. Ela umidece o tecido. E aí, eu vou virando a entretela. Ela vira uma escadinha para a gente formar a nossa peça. Vocês podem ver. É um tecido bege. E não é difícil. Gente, essa técnica, às vezes as pessoas falam que a técnica é muito difícil. Gente, a técnica, ela é fácil depois que você começa a fazer. É que você vai vendo depois de treino, que é muito fácil de você fazer. É a mesma coisa. Você compra uma bordadeira. Quem compra uma bordadeira, até ela aprender todo o esquema de como você tem que trabalhar, onde você tem que fazer, ver as matrizes. Então, toda a técnica dá trabalho. Gente, não tem nenhuma técnica que seja... Que se você não treinar, você não consiga fazer. Olha, aqui você vai... A minha cola, ela já tá secando. Eu acabei de virar. Com a ponta dos dedos, eu vou ajeitando. Eu viro e dou uma olhadinha pra ver se ficou algum cantinho meio torto. Eu percebi que aqui tem um ladinho aqui que eu não gostei. Mas isso daqui, depois vai o cabelinho em cima. Então, eu não preciso de me preocupar em ficar perfeito, porque o cabelinho vai tampar. Então, agora eu vou fazer a outra peça. Tô passando a cola aqui do lado. Essa peça. Então, você vai virando. Deixa eu limpar. Você vai virando. E o tecido vai aderindo na entretela. E você consegue virar facilmente. Pra quem tá entrando agora, eu estou fazendo... É... Cada dia, cada dois dias. É... A gente vai fazendo... Ó, aqui é a... É o decote. Então, eu vou lá pra fazer o decote certinho. Cada dia eu vou fazer uma peça, uma mocinha. Nesse projeto... É... Tem 14 amigas. Nós estamos na segunda. No meu Instagram, já tem um porta-lenço bordado com uma mocinha. Eu fiz aquele porta-lenço descartável, pra você deixar na bolsa. Tem um Rios explicando como que faz. É muito fácil de fazer. Tem as medidas. Aqui, agora, não vai dar... Vou tentar colocar aqui. Mas, acho que não vai ficar aqui, né? Então, aqui é o coque da mocinha, da nossa amiga. Esse daqui, gente, é um tecido que saiu, mas eu estou fazendo, porque esse tecido, ele vem da Noruega, é da Tony Finiger. Eu já pedi o tecido, mas vai levar uns 20 dias pra chegar. E como muita gente vai querer fazer, então, eu já me antecipei. É... Fazendo projeto, porque esses projetos da Tony, eu me encanto. De repente, olha, hoje é o segundo, né? De repente, vai ter dias que eu posso até fazer dois. Vai ficar gravado. É... Eu vou estar com o projeto. Então, aqui é a pontinha. Eu vou dobrar... Pra fazer o tipo de um... Canto mitrado. Gente, olha a minha gata batendo na porta. Ela saiu, eu fechei a porta por causa do ar. Aqui, além de estar calor, eu tenho um vizinho que coloca a música nas alturas. Então, não tem condições de... De gravar com a janela aberta. Então, aqui já está dobrado. Eu venho e dobro. E vou acertando o tecido, porque é um biquinho bem pequenininho. Mas, olha, gente, eu faço com facilidade. Então, isso daqui depende muito de você treinar. De repente, você tem até que tirar um pedacinho, que o tecido que está maior, eu deixo aqui do lado. E a hora que eu for que secar, eu tiro esse pedacinho que sobrou aqui, olha. Eu já deixo ele numa posição que você possa cortar o biquinho. Eu venho aqui, dobrei. Já vou cortar agora. Venho aqui, olha, tiro isso daqui que sobrou. Vou do outro lado. Quem estiver entrando agora... Estou fazendo um panozinho da Tony Finiger, na virada da agulha. Aqui ficou uma pontinha. Aí, a gente acerta, puxa, empurra. E também, a hora que for fazer a aplicação, aonde tem os biquinhos, a gente consegue... Com a agulha e a linha, a gente consegue tirar os biquinhos. Então, gente, se projeta aqui bem rapidinho. Esse trabalho, você pode montar e ir aplicando conforme você for tendo tempo. É um trabalho que é gostoso por causa disso. Você vai montando as peças. Olha, gente, aqui... Deixa eu falar pra vocês. Eu deixei uma margem maior. Olha, já dificultou pra virar. É 2, 3 milímetros que você deixa. Se você deixar a mais, já dificulta... Me desculpa. Então, aqui é o biquinho... É, esse daqui é a agulhinha da blusa da mocinha, da nossa amiga. Vocês fazem um panozinho dessa, vocês podem já dar o nome a cada uma dessas amigas. Oi, Lydis. Olha, uma dessas aqui já vai ser você, viu? Aqui é bem redondinha essa ponta, que é a bolinha. Vamos puxando com o capricho. Prontinho. Aqui pegou um... Ainda não estou gostando desse... Dessa pontinha. Pronto. Então, agora, nós já vamos pra última peça. Um fiapinho que pega já... Já marca. Eu cortei a pontinha. Então, fica... Fica fácil grudar na cola. Então, viramos. Essa aqui é a agulhinha. Essas mocinhas vão ficar uma graça. Gente, esse modelo tem no site da Tilda Austrália. Quando a gente vira, fica sem a cola. Já vou mostrar pra vocês o projeto Eu e Minhas Amigas. Ai, que gostoso. Minhas amigas. Ai, gente. Então, o projeto é esse. Eu e Minhas Amigas. São 14 amigas. É um panozinho pra colocar no ateliê. Que ele vai ficar com 43 por 50 e pouco. Deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho. Agora, não sei se... Lindo, né, Sil? Muito lindo. Boa noite, Ana. Ritinha. Agora, nós vamos montar... Gente, o projeto é esse daqui. É a segunda mocinha que eu estou fazendo. Primeiro bloco já está emendado. O segundo bloco vai ter mais emendas de tecido. Que na próxima aula eu já trago esse bloco já com as emendinhas. E a gente vai colocar três amigas. É esse. Esse daqui, esse desenho. Então, eu coloco uma pasta. Essa pasta transparente pra eu montar. E pra eu saber como que coloca certinho as peças. Então, aqui. Olha, todas essas peças, elas vão ter... Vai ter brinco. As mocinhas vão ter brincos. Alguma coisa de diferente. Só que eu só vou colocar no final. Porque vamos por o brinco, que vai ser uma pérola. Eu vou ter que passar esse tecido. Então, vai dificultar. Então, os acessórios, eu só vou colocar... Quando eu estiver terminando o projeto. Então, aqui. Eu vou passar a cola nessa peça. E vou pôr aqui em cima desse plástico. Pra ele... Pra peça não sair do lugar. Então, essa peça é a número um. A número dois é essa que eu vou colocar agora. Deixa eu só acertar aqui um... Olha, ela já está aqui. Aí, eu venho com o cabelinho. Ajeito. Já passei a cola embaixo. E vou colocar... É... O rabinho. Como que chama isso daqui? Ai, se o... Olha, são 14. Eu fiz um... Acho que foi hoje, é sábado. Acho que foi quinta-feira. Hoje é o segundo. Eu não... Eu não vou com muita pressa. Porque... É... Quem for fazer... Vai depois assistindo no meu Instagram. Vai ficar lá no meu Instagram. Ou... No meu grupo, lá no Facebook. Aprendendo a vida da agulha. Aqui o... O risco saiu do lugar. E você... Na hora de fazer... Vocês têm que prestar atenção. Que a... Olha, ela tem que ficar... É... Numa... Numa postura certa. Porque senão, ela vai ficar torta quando a gente for aplicar. Então, aqui, gente. Eu tô colocando aqui. Depois eu tiro e passo... Para... Para o tecido base. Então, aqui... É... É... A golinha. É... Coque, isso mesmo, Sil. Sil, lá no grupo, no Facebook, Aprendendo a vida da agulha. Eu tenho esse grupo. Que tem vários... Tenho 50 projetos que eu já ensinei. Eu tenho quatro grupos fechados. Que é a coxa, a cabagem, a combi, as estrelas de Natal e os novos blocos. Os novos blocos são... É... 16 almofadas. Lá tem as 16 almofadas. Olha, já está prontinha a nossa mocinha. Porque depois aqui eu só vou fazer... É... Com... Com a caretinha. Então, vai o olhinho. O narizinho dela bem pequenininho. E a... O... O blush dela... É bem... Ó... Rosinha. Então, eu faço com... Com uma tinta. Vou fazer com essa tinta aqui. Só com uma agulhinha. Com a cabeça da agulhinha já dá pra... Pra fazer do tamanho. Então, eu venho e coloco a tinta. Então, agora eu vou passar... Deixa eu mostrar novamente o... O projeto. Que são 14 mocinhas. Olha, gente. Vai ter botõezinhos. As faixinhas. Vai ficar muito lindo. Esses projetos... É... É... São bonitos de fazer. Porque ele fica bem colorido. Um panozinho desse... No ateliê... Fica maravilhoso. Gente, essa técnica... É a técnica da vira da agulha. Com as hastes da vira da agulha. Que eu desenvolvi. Eu tenho no meu site. Viraboneca.com.br Deixa eu colocar aqui, olha. É... Aprendendo a vira da agulha no Facebook. Isso daqui é bom porque você vai fazer... É... Se prepara. Uma hora que você estiver assistindo um filme, assistindo a televisão, você vai aplicando. Você não precisa de fazer aquele trabalho que vamos fazer correndo. Vamos com calma. Aqui eu tenho que colocar. Então, agora eu vou passar a cola, porque vai para o tecido base. Eu escolhi esse tecidinho aqui, que é de nuvem. Os tecidos são tecidos tilda. Depois, com uma canetinha Micron, a gente pode fazer, assim, uns fiozinhos de cabelo saindo com a caneta Micron marrom. Fica bem bonitinho. E depois que a gente fizer o... Olha essa daqui. Já está com a... Com o blush. Então, gente, com a nossa segunda... Segunda amiga. Então, se vocês quiserem, vão me acompanhando. É... Aplicação. Eu esqueci. Já estava... Gente, esse aparelhinho para colocar a linha na agulha é excelente. Eu aplico com esse dedal, que ele é de silicone. Ele é excelente. Olha, eu já falo em aplicar, eu já tenho que pegar o dedal. Então, aqui eu estou com linha branca, porque eu vou fazer esse daqui com a linha branca. Então, como eu começo? Eu pego sempre entre os dois tecidos, para o nozinho ficar escondido. Então, vamos lá. Olha, ele saiu aqui em cima. Eu pego embaixo. E vou dois milímetros para frente. Deixa eu tentar esconder esse. Então, saiu em cima. Eu venho embaixo na mesma direção. E vou um pouquinho para frente. Daqui é o ponto invisível. O ponto invisível, cada pessoa faz ele... A sua maneira. Eu acostumei desse jeito. Então, vai lá embaixo, sobe. E você vai aplicando o ponto invisível. Isso daqui, gente, vocês podem ter certeza que não... Não sai, não... Você pode lavar. Eu tenho a minha colcha. Eu já lavei várias vezes, porque ela é clarinha. E não... Não solta. O fio também não quebra. Então, gente, está aqui. Só continuar. Aqui eu vou pôr na cor azul. Aqui eu vou pôr a bege. Aqui eu vou pôr a marrom. Deixa eu dobrar aqui. Aí, hoje... Esse é o trabalho de hoje. Então, gente, muito obrigada. Tchau, tchau, tchau.